Fala galera, com o Rado na Área para mais um vídeo aqui no canal, como é que vocês estão por aí? Eu tô tudo bem por aqui, rapaziada, seguinte, começando mais um vídeo aqui pro canal hoje e hoje pra trazer um conteúdo top pra vocês, a gente vai conhecer o Castelo de Leiria, sim, o majestoso aqui da cidade de Leiria, pra quem não conhece, né, Leiria tem aqui um castelo, acho que a maioria das cidades aqui em Portugal tem um castelo no meio da cidade, né, e Leiria não é diferente também, tem um muito bonito, por sinal, e esse castelo ele ficou dois anos em reforma, galera, ficou em dois anos assim parada, é tanto que eu tô aqui já em alegria, vai fazer quase quatro anos, não, isso não, tá com três anos, três anos e pouco, eu tô aqui em Leiria, três anos e meio, por aí, e, cara, nunca visitei o castelo, vai ser a primeira vez que eu tô vindo visitar aqui o Castelo de Leiria, beleza, e vou levar vocês comigo, tenho certeza que vocês vão gostar, então vai acompanhando o vídeo aí, não pula o vídeo não, vai acompanhando o vídeo, só pra não perder o costume, ó, se liga na vieta e bora pro vídeo. Se liga, rapaziada, eu tô aqui no estacionamento do estádio de Leiria, belo estádio, muito bonito, qualquer dia desse eu vou gravar um vídeo dentro desse estádio pra vocês, acompanhando o jogo de Leiria, pra quem não sabe, o Leiria tá jogando a terceira divisão, né, do campeonato português, é como se fosse a terceira divisão do brasileirão aí no Brasil, entendeu, e tem uma bela estrutura, um belo estádio, coisa que time de Série A, por exemplo, aí no Brasil não tem, se liga, e eu vou mostrar pra vocês qualquer dia desses. E, mas o objetivo do vídeo hoje é subir naquele castelo, a gente vai conhecer o castelo, o castelo ficou dois anos, né, em obra, agora já está pronto, recebendo pessoas, e a gente vai agora, tô indo com as meninas, as meninas estão me esperando ali na frente, eu, minha mãe, a Thalita e minha filha, né, a Valentina, a gente vai subir agora, então vai acompanhando o vídeo aí, que o vídeo hoje tá top, rapaziada. Todo mundo de chinelinho, dia de sol, e é isso, rapaziada, agora a gente vai subir no castelo, vou mostrar pra vocês aqui a subida, que agora colocaram um elevador, é o quê, né, tipo um comboio, né, a mãe já foi, rapaziada, a mãe já foi, eles têm um elevador normal, como se fosse um elevador normal de prédio, e colocaram também tipo um comboiozinho que vai pelos trilhos, que é muito bonito, que a gente vai ver numa paisagem, entendeu, e é por isso que eu quero subir e eu vou mostrar pra vocês, vamos que vamos. Se liga aí, rapaziada, tamo aqui na fila, ó, aí é sempre assim, ó, bessa o pessoal que já visitou, né, e a gente que tá na fila vai subindo. Esse aqui é o comboio, mas também tem um elevador, quem preferir, mas o comboio é mais da hora, porque a gente vai, né, ver na paisagem, aí todo mundo prefere ir por aqui, é tanto que a fila tá grande pra caramba, olha lá onde tá a fila, lá atrás. Pra ficar na fila, geralmente, é, é, demora um pouquinho, galera, mais ou menos aí 20 minutos que a gente tá na fila, vai perder umas meia horinha pra pegar a fila do comboio, mas é isso, mas vale a pena, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Falando de onde eu tava lá embaixo quando eu comecei o vídeo pra vocês. Tá vendo aí? Olha a entrada já principal. Esse aqui é um dos pontos mais altos. Eu acho que, creio, que é o mais alto. Acho que não tem mais, não. A gente já subiu pra caramba, mano. É cansativo. É o mais alto esse aqui, né, mãe? Cara, eu fico me perguntando. É na altura, tá ligado? Trabalho pra fazer todos esses paredão de pedra aí. Porque isso é muito antigo, mano. Eu acho que ainda vai dar. Ainda consegue lá chegar lá em cima ainda, mãe, ó. É, rapaziada, se liga. O ponto mais alto, creio que seja, é pra lá, né? Só que eu acho que ali, pronto. Seja onde aquele pessoal ali tá pra soler agora. Uma senhora de amarelo com o filho dela. Mas eu nem sei como é que foi pra chegar lá, mano. O negócio aqui parece um labirinto, mano. Mas olha aqui de onde a gente já tá. Se liga nessa vista. Olha aí, rapaziada. Top, hein, mano? Olha o estádio ali. Muito irado. Vou jogar aí uns... Umas imagens pra vocês aéreas aí. Que eu já peguei na internet. De drone. Aqui pelo castelo. Pra vocês conhecerem melhor. Então vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que a gente tá subindo agora é essa parte aqui, ó. É, isso aí mesmo. A gente tá subindo até lá em cima. O ponto mais alto, galera. A gente tá subindo agora. Vira aí, Thalita, agora. Ó, aqui o mapa tá aqui, ó. Tem dois mapas. Tem esse, tem esse. Aí o castelo, a frente dele, ó. Tá muito bonito, galera. O castelo de Leiria. Vale a pena, viu, mano? Olha essa vista aqui. Vem passar com a família. Traz a família pra conhecer. Dá pra ver todo o estádio daqui. Top. Ó, quando a gente chega aqui nessa parte, né? Que é a parte principal, o ponto mais alto, né? Fica a fila, ó. A gente pegou outra fila aqui pra seguir subir lá em cima. Mas é isso. Tão quase lá. Olha, rapaziada, de toda a parte do castelo, essa aqui, pra mim, é a parte mais bonita. Nossa, mano, a vista daqui é muito melhor. Isso aqui tem uns lugarzinhos pra sentar, ficar à vontade, ó. Ó, menina. Muito top, rapaziada. De verdade. Olha isso, mano. Isso aqui é centro de Leiria ali. A barbearia já fica bem aqui onde eu tô apontando aqui, mais ou menos, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Que é tudo centro. Olha, rapaziada. Enfim, chegamos no ponto mais alto do castelo. Primeira zona de Portugal ali. Mas pensa, mano. Cansativo pra porra. Muita escada, velho. Tá doido. Deixa eu ver pra vocês aqui. Vai subir. Ai! Sim, a gente tem a vista aqui na cidade inteira, mano. Olha isso. Enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo, assim, mostrando um castelo, né, mano? Eu sei que é um conteúdo, assim, que não muita gente gosta de ver. Mas, porém, eu tava vindo aqui passear com a família. Trouxe aí vocês comigo pra conhecer o castelo, beleza? Vou ficando por aqui. Esse aqui é o ponto mais alto do castelo. Vocês não vão conseguir ver muita coisa atrás aí por causa dos paredões, né? Mas foi essas imagens aí que eu mostrei pra vocês. Espero que eu tenha gostado do vídeo de hoje. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Tem vídeo aqui toda semana. Deixa o likezão pra fortalecer. Porque assim motiva a gente a trazer mais conteúdo pra vocês, beleza? Se não, me segue no Instagram. Vai aparecer pra vocês aí agora, beleza? Então já me segue lá, porque é lá onde eu jogo minha rotina. Dia a dia. Tudo sobre aqui em Portugal. É lá no Instagram. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. É nóis. Valeu. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho